Meu Deus! Cortaram Arvores cheios de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabarão E chega alguém em dia Acabou a tua história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do seu Que a última palavra Determina ele a Deus Alguém te sorrisou o raiz Mas seus dias tem vida aí E ele vai restituir Ai é da esperança Parada e cortada E a tua mente cresceu Há o cheiro das águas E se nasce envelheceu Na terra a tua raiz Ou se o céu não morreu Ouça a voz, ouça a voz Vem de ti Olha o que você matiza, irmão Olha o que você matiza, irmão Olha o que você matiza, irmão Olha o que você matiza A tua família Deus vai mudar Olha o que você matiza Olha o que você matiza Ainda bem Ainda bem Que a resposta A resposta vem do céu E a última palavra Quem determina a vida é Deus Alguém te sorrisou raiz Mas Deus diz Você é minha, você é meu Eu vou te levantar Eu vou te levantar A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu trono morreu Escuta a voz E ouve o que ele te diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar pro teu lugar A água que está presente E vai começar a morrer Vai ser tão lindo Que você irá contar Dizendo que eu firmar Mas é o cheiro das águas E Deus que a vida Esteira E essa é o meu sonho E essa é a minha vida E sobre a minha saúde E me coloco de pé Eu estou na louca E a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós Disse a primeira mulher E quando eu me escutava Podem dizer Até tinta e sutura Mas foi o que ocorreu Eu me lembro Eu vou dar promessa Pra não desanimar Essa promessa me descida A promessa do Senhor A palavra que ele te diz É garantir a certeza De vitória, irmão Ainda há esperança Levante as tuas mãos aí Se dá a mão, seu irmão Se é, você se purifica, irmão Passando na cabeça A plena do Deus E vai ter restituição Depois vai colocar tudo no lugar Vai ser colocado Tudo, tudo, tudo Quando o céu deve ir E não recebe Vai entrar A esperança Tem alegria Tem resposta Tem restituição Tem emoção dobrada Posso dobrada, irmão Alegria novamente Pois teus lábios Deus vai colocar Ainda há uma esperança Glória, glória, glória Glória, glória O mundo virá Ainda há uma esperança Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Aleluia Tu pode ter sido Até uma árvore Voltado, irmão Mas você chegou no Ribeiro Mas veio pro meio Do mistério E o Senhor Verdadeiramente Estou vindo ao altar O Senhor Restitui 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 Ainda há esperança A tua fé Que Deus vai Salvar É a promessa Do Senhor everpine Amém 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 Obrigado.